O João de Barro O João de Barro Faz a porta empiezada Pra esconder a sua amada Do inimigo do avião O meu destino é igual ao João de Barro Com sacrifício construí nossa morada Mais um marvado O avião que ali rondava Uma tarde carregava Para sempre a minha amada Mais um marvado O avião que ali rondava Uma tarde carregava Para sempre a minha amada Pelo outro som do desengano Foi desfeito Aquele ninho onde eu morava Com meu bem Com essa ave Meu destino eu comparo Só que ele é o João de Barro E eu sou um João de Barro Com essa ave Meu destino eu comparo Só que ele é o João de Barro E eu sou um João de Barro E eu sou um João de Barro Onde está vai E eu sou um João de Barro E eu sou um João de Barro E eu sou um João de Barro Eu sou um João Eu posso dar aucun momento No dia E eu sou um 예юсь Eu sou um digno Eu sou um Eu sou eu o João de Barro Obrigado.